A Arménia acusou a Azerbaijão de promover sistematicamente o ódio étnico contra os cidadãos arménios, numa altura em que os dois países se enfrentam no Tribunal Internacional de Justiça em Haia. As duas nações, que travaram uma guerra no ano passado pelo controlo de Nagorno-Karabakh, apresentaram recursos no Tribunal da ONU. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão contra-atacou e defendeu a atuação do país. A Arménia pediu ao Tribunal da ONU que exija que o Azerbaijão liberta os prisioneiros capturados durante o conflito armado no outono passado na região separatista de Nagorno-Karabakh.